Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. E agora nós vamos ter mais uma aula, né? Como vocês sabem, eu sou a professora Rosivânia, eu trabalho com a disciplina Geografia e hoje nós vamos ter uma aula do Círculo A, que é a nossa aula 11. Antes disso, deixa eu me autodescrever, né? Eu sou negra, tenho os cabelos negros na altura do ombro, eu uso óculos, estou trazendo um galéco branco, uma camiseta preta, atrás de mim tem a propaganda da prefeitura de querido Santana, tem o logo da Secretaria de Educação. E hoje nós vamos ter uma aula de escala cartográfica. Esse assunto bem legal, bem importante, porque eu não sei se vocês sabem, antigamente, quando não tinha a escala cartográfica, as pessoas gastavam muito papel para poder desenhar ali o espaço o mais próximo possível. E às vezes ficava um pouquinho torto, não tinha aquelas devidas proporções, uma coisa ficava maior que a outra. E aí, quando começou a se trabalhar com a escala cartográfica, que é uma proporção dos tamanhos, percebeu-se que a qualidade desses materiais que estavam sendo produzidos só deu um avanço, deu um salto enorme. Então, vamos lá estudar um pouquinho mais sobre isso. Bom, aqui tem uma tirinha de Mafalda que fala sobre essa questão, dessas representações. Ele diz assim, ela está conversando com o ensino dela, ele diz assim, olha, este é o mundo, está vendo? Sabe por que este mundo é bonito? Porque é um modelo reduzido, o original é um desastre. Então, eu não sei se vocês já viram um globo, eu creio que sim. O globo, ele é uma representação do planeta Terra. E aí, o que acontece? Toda essa parte dos oceanos, dos continentes, ele está ali representado, uma proporção do tamanho do globo. E vocês sabem que o globo, ele às vezes é assim, grandão, como vocês veem na escola. E todos eles seguem uma proporção e conseguem colocar ali as terras distribuídas do mesmo jeito que você vê no globo grande, no globo pequenininho. O que será que eles usam para fazer isso? Então, eles usam uma proporção que é a escala cartográfica que vai dar esse poder, vamos dizer assim, de desenhar, de representar essa realidade de forma o mais próximo possível. Então, bora dar continuidade nisso? Existem dois tipos de escalas. A escala numérica, que o próprio nome já está dizendo, ela é bem em forma de número, e a escala gráfica, que também é sugestiva, bem em forma de um gráfico. Então, como é que a gente faz a leitura dessa escala numérica? Aí eu digo aqui, um centímetro, esse um aqui, ele representa o espaço que você vai desenhar lá no mapa, ou seja, um centímetro, aquele da régua, aquele primeirinho que vai do zero até um. Um centímetro lá, aqui, está representando 4 milhões de centímetros, isso mesmo. Não tem nada escrito aqui na frente, mas a escala numérica, ela sempre vai vir em valores, em centímetros. Tudo que você vai ler aqui, depois disso, se fosse um milhão, 250, mil, sempre seria o quê? Centímetro. Todo número que você lê é 1 para 4 milhões de centímetros, é 100 centímetros. Você não precisa se preocupar com outro valor. Já a escala gráfica, ela vem em vários tamanhos. É convencional vir em quilômetros, mas você pode também encontrar ela lá em metro e também pode encontrar em centímetros. Mas a maioria dos mapas, você vai encontrar ela em quilômetros. Então, é comum nos mapas, principalmente um mapa de uma rua, de uma cidade, de, sei lá, de um país, você vai encontrar sempre em quilômetros. E da rua, de um bairro, às vezes, você pode encontrar em metro, vai depender do tamanho desse metro. Mas como é que funciona isso? A mesma ideia aqui do 1, né, do 1 centímetro que tem aqui, a gente também tem esse espaço. Então, vamos entender que aqui seja 1 centímetro, né? Então, 1 centímetro aqui nessa escala equivale a 40 quilômetros. Se eu tenho 2 centímetros, 80 quilômetros. Se eu tivesse 3, seria 120 quilômetros. Então, esse primeiro espaço, 1 aqui, 1 centímetro, é 40 quilômetros, está representando lá. Então, se você tem uma distância, né, de 2 centímetros, 80 quilômetros, e 3 centímetros, 120 quilômetros, e assim sucessivamente. Percebem que ela vem desenhada de diversas formas, né? Às vezes, um espaço em branco, outro espaço em preto. Algumas tem, tipo, um chave, um chave, um chave, né, mudando. Mas não importa. O que você deve entender é que cada centímetro, nessa escala gráfica aqui do nosso exemplo, ela representa 40 quilômetros, né? Aqui, né, coloquei aqui para vocês perceberem, né, aqui olha o desenho que eu estava mostrando, só para a gente entender a proporcionalidade. Então, já que aqui, né, ó, percebo que aqui ela está marcando metros, então, cada centímetro, né, essa escala equivale a 250 metros. Mas, se eu fosse, né, pegar aqui esses 250 metros, e quisesse colocar ela em uma escala numérica, o que é que eu teria que fazer? Transformar esses metros em centímetros. Aí, na realidade, né, que a gente está em metro, a gente teria que fazer aqui agora, acrescentar duas casinhas, que eu já já digo para vocês como é que a gente acrescenta. E aí, um centímetro, ele é igual a 25 mil centímetros. Por que você quer que a gente acrescenta, não está escrito nada? Olha o que eu já falei antes, porque toda escala numérica, ela é em centímetros. Então, 25 mil centímetros é o mesmo que 250 metros, né? Aí, o que a gente vai observar a partir daí? Se aqui, outro modelo, né, de escala, são vários modelos que eu estou botando para vocês, aqui mais um outro modelo, e aqui a gente tem também um centímetro, representando aqui agora 3 quilômetros. Antes lá, né, estava em metros, agora aqui está em quilômetros. E está mostrando outras formas de escrever, que é para você não se atrapalhar e achar que é uma outra escala. Tudo que for em forma de gráfico é escala gráfica. Não importa o modelo do gráfico, se é como o anterior, se é como o atual, se é escrito aqui o KM, se é escrita a palavra de 1 quilômetro, não importa tudo a escala gráfica. E só para a gente entender os nomes da escala numérica, esse primeiro número aqui é o numerador de área do mapa, ou seja, 1 centímetro lá no mapa, equivale a 50 mil centímetros no real. Então, aqui, o que eu vou botar no mapa? E aqui é o que é a realidade lá do espaço que eu estou. E o nome disso é denominador, que é a área real. Então, já vimos os diversos modelinhos, né? Você viu que nos mapas vocês devem encontrar outros, mas você já sabe que tem essa, né, essa proporção aqui de 1 para o número que ficou lá. Eu já sei que é a escala numérica, se tem o desenho de 1, eu já sei que é a escala gráfica. Bom, agora vamos ver isso na prática, né, lá no mapa. Você vai pegar o mapa e esse mapa lá, ele tem o valor. Então, agora, eu vou entender um pouquinho essas questões relacionadas aos detalhes, as coisas que eu vou colocar nesse caso, né, nesse mapa. A gente tem aqui, né, o mapa do Brasil. Esse mapa do Brasil, ele está representando 25 bilhões de centímetros, né? 1 centímetro, ele é 25 bilhões de centímetros. Se eu pego uma área menorzinho aqui, né, essa área aqui que a gente estava observando, né, do Rio de Janeiro, aqui eu já tenho 1 centímetro desse mapa, já é 4 milhões de centímetros. Aí, o que ele está aqui me dizendo, né? É, quanto maior o denominador, que é esse aqui, né, menos a escala, né, menor a escala, menos detalhes. Então, o que é que eu vou observar? Eu tenho, né, no caso aqui, de reduzir mais espaço para poder mostrar tudo o que eu quero lá no papel. Então, eu aumento aqui esse valor, que cada centímetro vai valor. A partir do momento que eu aumento isso, eu diminuo bastante a quantidade de detalhes, ó. Praticamente, eu só vejo aqui os estados. Mas, quando eu diminuo, né, esse número aqui, né, o denominador, perceba que eu já vejo a divisão, ó, dos estados, desde aqui, ó, tá vendo, ó? Dos bairros, das áreas, né, das regiões aqui dentro do estado do Rio de Janeiro. Então, à medida que eu quero representar um espaço maior, a minha função é pegar aqui e aumentar o número desse escala. Só que, quando eu aumento, eu vou diminuir a quantidade de detalhes. Mas, quando eu diminuo, eu pego a área menor, eu observo que eu vejo até a divisão regional, ó, que tem aqui do estado do Rio de Janeiro. Então, como é que a gente faz isso, né, pra gente perceber? Então, eu estava falando pra vocês que a escala numérica, ela é sempre dada em centímetros. E a escala gráfica, eu posso encontrar ela também em centímetros, posso encontrar em metro e posso encontrar em quilômetros, como eu já havia dito pra vocês. Aí, o que que eu não vou dar logo de base pra vocês? Toda vez que a escala numérica apareça, e você quiser transformar ela numa escala gráfica, né, colocar em quilômetros, você vai chegar e vai acrescentar cinco vezes. Se você já tiver em quilômetros e quiser transformar ela em centímetros, você vai lá, ó, só precisa fazer isso. Se tá lá em quilômetros, eu vou e coloco os cinco centímetros. Mas, se tiver em centímetros e eu quiser colocar esse modelo lá e retiro isso. Então, é muito simples. Digamos aqui, eu tenho, eu tenho aqui nessa escala, né, 500 mil centímetros. Nesses 500 mil centímetros, se eu tivesse que transformar ela em quilômetros, e o que eu queria fazer, eu tiraria esses zeros e ficaria cinco quilômetros. Porque 500 mil centímetros é igual a uma quantidade de cinco quilômetros. Mas, se eu só tivesse lá os cinco quilômetros e quisesse saber quantos centímetros era, eu acrescentaria de novo esses cinco zeros aqui. Sempre você deve observar a diferença entre um centímetro e um quilômetro. Você acredita, você acrescenta cinco zeros, que vai correr cinco casos. Então, aqui, se eu só tivesse cinco quilômetros, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Mas, se eu já tivesse em centímetros e quisesse saber quantos quilômetros, eu ia sair, ó, tá, um, dois, três, quatro, cinco. E ficaria ali a quantidade de quilômetros. Então, ó, você vai contando de um em um ali, e você já percebe. E, mais adiante, a gente vai ver que isso é quase uma multiplicação, né, de dez em dez, ou uma divisão de dez em dez, se você estiver voltando, né. É um pouquinho, assim, puxa um pouquinho da mente, porque diz que você faça algumas pontinhas, mas não é problema da geografia, isso já é um problema da matemática, mas nada que você mantive de letra. Olha o que eu falei pra vocês, né. Quando a gente tá em quilômetros e quer chegar, sentindo o limite da câmera, o que for. Ah, deixa eu voltar só um pouquinho, pra chamar a atenção, né, dos nomes aqui, a prova já ia esquecendo, ainda tem que lembrar, né. Então, esse MM aqui, ele representa a palavra milímetro. Esse CM, a palavra centímetro, o DM, decímetro, o MM, como você já sabe, o DAM, que é o decâmetro, o HM, que é o hectômetro, e o KM, que é quilômetros. Então, pra gente, claro que pra matemática interessa em todos, mas pra gente, basta que vocês aprendam aqui, né, quilômetros, metros e centímetros. E saber, né, que se eu quiser, se eu tiver, né, ali a necessidade de transformar quilômetros em centímetros, eu vou acrescentar, né, esses cinco zeros. E se eu já tiver em centímetros, e quiser transformar em quilômetros, eu só vou tirar esses cinco zeros. Esse é um marquetezinho que sempre vai funcionar. Se eu quiser também de centímetros pra metros, eu vou tirar ali aqueles dois elementos, certo? Então, é só lembrar de um cinco zerinho, se for pra colocar em centímetros, acrescentar, se for pra transformar em quilômetros, e tirar, entendeu? Aqui, como eu falei pra vocês, que quando a gente tá em quilômetros, a gente tá multiplicando por dez, e que na, né, uma regrinha da matemática que diz que todo mundo era multiplicado por dez, por cento mil, a gente não precisa fazer essa conta, é só acrescentar um zerinho, e aí a gente chega, né, naquela característica que a gente só tem, dos cinco zeros que a gente vem falando. E aqui, se você tá nesse, você vai dividindo ali, né, como a gente tá acostumado a ver. Mas, normalmente, você fazendo a regrinha de cinco zeros, já tá valendo o jeito, já vai chegar lá na resposta, bem mais sensível, no macete, né, pra você saber isso aí. Bom, a gente tá aqui, né, só pra vocês verem na prática, como é que funciona isso, né, essa redução. A gente tá aqui na cidade, né, de Cornélio e Procópio, uma cidade do Paraná, onde você tá vendo aqui, logo no início, vamos observar primeiro, né, as escalas. Aqui é um para cinquenta mil centímetros, lembra da ideia, que não precisa botar o cem aqui, porque a escala na América é sempre, é um centímetro. Cem mil centímetros, duzentos e cinquenta mil, e um milhão de centímetros. Então, vamos perceber aqui, né, a quantidade de detalhes. Onde é que a gente tá vendo, né, uma quantidade maior de detalhes? Olha, a gente percebe até os nomes vinhos, né, das localidades, a gente percebe. Já quando a gente tá aqui, é só o pontinho mesmo inicial, aqui a gente já vê uma mancha de linha urbana ali, mas a gente percebe que a quantidade maior de detalhes, né, a gente está aqui, que quanto menor a escala, maior a quantidade de detalhes. Quanto maior a escala, melhor a quantidade de detalhes, que a gente vai observar. Um é o contrário do outro, entendeu? E aqui, né, você percebe, né, essas informações aqui, que dá para você saber onde fica na cidade, né, mais próxima de Guarazinha, assim, né, do centro urbano e tudo. Se a gente, né, tivesse necessidade de saber isso, era melhor utilizar esse mapa do que o mapa daqui, que a gente só vê mesmo o ponto de origem da cidade, né. Vamos lá, né, com relação aos tamanhos da escala, e o que é que a gente emprega aí. Em uma escala grande, né, a nível de detalhamento, a gente pode usar ela, né, em plantas cadastrais, né, tipo assim, de um bairro novo que vai ter, né, de uma cidade pequena, a gente pode fazer um mapeamentozinho, tipo essas que a gente vai observar ali no GPS quando você vai, né, para algum lugar. e aí você faz o levantamento topográfico, né, que é quando você vai fazer, né, um estudo da altura aí do terreno, você também pode usar estudo em escala e projetos de engenharia, seja ele para a construção de um prêmio, construção, sei lá, de um bairro planejado, de um condomínio, que seja lá. Já a escala média, ela tem, vale a ver assim, como o próprio nome já está dizendo, né, extremo em detalhe, não é totalmente detalhado, mas também não é totalmente só o espaço ali sem muita informação. Então, as cartas topográficas também, né, entram isso aí, né, que fala também da altura do terreno e as escalas, elas ficam variando aí nesses valores que vocês estão vendo, né, 25 mil centímetros a 270 mil centímetros. Já as escalas pequenas, né, assim, reconhecimento de síntese, aí você já vai pegar mapas bem mais detalhados, né, mapas com, sei lá, com grau de riqueza, né, um pouquinho, um pouquinho, né, quer dizer, para falar a verdade, bem, bem mais interior comparado com os outros, já vai ser diferente um pouquinho, porque na realidade você vai pegar ali os mapas e você vai perceber que praticamente só tem os países ou só tem os estados, não tem, assim, aquela divisão, né, das cidades principais como vocês viram no mapa de Cornelio Prococo, então os detalhes que eu já vou ser bem mais reduzidos, porque na realidade ali a minha função é representar o maior espaço possível que eu estou ali naquele canto, né, não é mesmo apresentar os detalhes, e o exemplo é bem simples de ver, quase não mudei nada. Como usar a escala? Aí eu coloquei aqui esse mapinha para vocês, porque eu achei em pontinhos, né, possivelmente no meio das capitais, então eu já estava lá falando para vocês que a gente trabalha ela na maio de um centímetro. Digamos que eu faça aqui, né, essa distância, né, Belém, né, São Luís, o que você vai perceber? Bora dizer que aqui tem dois centímetros, aí eu vou para a minha escala, que é a escala gráfica, aí eu vou ver quanto vale um centímetro nesse mapa, 300, né, quilômetros. Aí o que que eu vou fazer aqui? Estes são dois centímetros e eu vou multiplicar 3,5 quilômetros por 2. Aqui se eu quisesse fazer, né, a distância Salvador-Macellon, digamos que a gente estivesse aqui, né, acho que aqui também dá dois centímetros, bora aumentar um pouquinho. Salvador, né, para Vitória, três centímetros aqui. Aí eu já sei de um centímetro e 300 quilômetros, aqui são três centímetros, os três, menos 3, 9, menos 100 quilômetros. É fácil, é só você pegar aqui, eu sei qual o valor que tem aqui, eu vou medir a distância com a régua daqui para cá, vejo a quantidade de centímetros que tem e multiplico pelo valor que você já acha lá. Então, é bem fácilzinho, não tem muita dor de cabeça com relação a isso, né, tem alguns cálculos que também estão utilizados, né, na regra minha de preço para poder fazer isso, mas isso você não vê mais adiante, né, quando você tem que caminhar em mais um vestido, entendeu? Então, nossa aula de hoje vai terminar aqui. Muito obrigada por assistir e até a nossa próxima aula. Tchau.